Blumenau recebeu ontem a palestra do grande profissional do marketing, João Branco. O evento contou com o nosso apoio aqui do Grupo ND. Nossa equipe acompanhou o rei do marketing do Brasil, o cara que mudou o nome do McDonald's pra Mac, né? Quem é que nunca comeu Mac? Fala sério, hein? Vamos ver a reportagem. Foi demais a palestra ontem à noite no Moinho do Vale. Balança aí pra mim. A área de vendas e marketing está sempre em constantes mudanças e se qualificar é essencial. A Venture Hero, com o apoio da NDTV Record, trouxe essa oportunidade para Blumenau. Na noite dessa terça-feira, Blumenau recebeu a palestra de João Branco, conhecido como o número um do marketing no Brasil. A Venture Hero tem o propósito de trazer esse evento pra Blumenau e região, né? Com o intuito de trazer a essência do marketing, né? O João vem com muitas provocações, né? De ouvir o cliente, de entender as necessidades, que o marketing tem muito a ver também com o servir. Então tem sites aí maravilhosos para as empresas e para os profissionais de marketing de Blumenau. Essa foi a primeira vez de João Branco em Blumenau e ele trouxe em sua palestra temas como criatividade e ousadia dentro do marketing. Mais de 400 pessoas participaram do evento. Vim falar sobre o marketing que não parece marketing. Eu sei que parece estranho, mas a verdade é que existe um próximo cliente chegando aí que quer menos interrupção, chatice, anúncio de coisa que não precisa e quer mais uma marca que parece uma amiga, que está servindo, que está ajudando, que está melhorando a vida deles. Esse é o novo marketing. A palestra foi uma oportunidade de qualificação para todos que atuam na área de negócios e vendas. João Branco compartilhou desde suas experiências até dicas de aplicação. Nosso propósito é trazer para esse ecossistema de negócios de Blumenau conteúdos de altíssimo nível que tem como propósito nutrir o mundo, eu digo, dos empresários, das empresas de diversos segmentos, nós estamos falando aqui de indústrias, que tragam, nós trazemos sempre grandes nomes com muita experiência, com muita prática vivenciada. Eu acho que é sensacional poder conectar com gente daqui, que tem negócios que impactam muito as pessoas. Puxa, tem gente que vem para cá, seja como visitante, gente que mora aqui, mas que precisa do que os empresários, as empreendedoras daqui conseguem oferecer. A partir de Blumenau, um monte de gente leva memórias felizes, leva momentos que serão marcados na sua vida e fazer isso com a intenção de servir, de melhorar a vida do cliente, eu acho que é um marketing com coração. A NDTV Record busca apoiar eventos que potencializem o crescimento de Blumenau e região. A Ventura Rio tem se destacado em trazer a Blumenau grandes eventos, como o Sérgio Sacani, o João Adib, Ney Patel, entre outros, e agora o João Branco. Eventos de alta qualificação para o público aqui da região do Vale do Itajaí. E nós da NDTV entendemos a importância destes eventos. O João Branco realmente foi um sucesso de público, uma pessoa altamente qualificada no tema que se propôs a trazer também para as pessoas, então, realmente, nós vamos continuar incentivando esse tipo de eventos aqui na nossa cidade. Muito boa a palestra do João Branco, estava lá também junto com o Alexandre, nossa equipe aí da NDTV Record, o Grupo ND apoiando, né? Mais um evento aí da Ventura Rio. E ele falou um negócio bem interessante que eu até quero compartilhar aqui da questão de você que tem empresa aí, né? De oferecer um produto, um serviço, algo aí que você vai vender, que faça diferença na vida do seu cliente. É o principal marketing que seja algo que vai ajudar a pessoa, né? Ao comer o Mac, ao ir aí lavar o carro, ao ir no cabeleireiro, né? Ao comprar qualquer coisa, né? Tem que fazer a diferença ou fazer qualquer coisa tem que fazer a diferença na vida das pessoas. O João deixou bem claro essa mensagem ontem à noite aí. E o próximo evento vem em breve Rony da Reserva, um grande empresário aí do Brasil. O Rony da marca da empresa Reserva, famosa, né? Tem aquela marquinha bem legal que é um bichinho ali, né? Nem sei que bicho que é, mas é um bicho interessante. E é a Reserva, é um passarinho, né? É um passarinho ali da Reserva. É sensacional, né? O Rony vai estar em breve aqui em Blumenau. Ele vai dar uma palestra e também a gente vai divulgar certamente aqui através do Grupo ND. Ele vai dar uma palestra e aí, né?